Dia de Bahia, decisão importante pela Copa do Brasil contra a equipe do Criciúma, jogo de ida da terceira fase da competição. A gente vai falar sobre isso, trazendo dica betano. Vamos falar também sobre Jean Lucas, Santiago Ares, jogadores que mais correram no último jogo. Sobre o bololô do calendário do futebol brasileiro, sobre análise da ESPN, acerca desse último jogo que gerou muito transtorno por conta de reato gaúcho. E também vamos falar sobre Carlos Vinícius, jogador que interessou o Bahia em duas janelas de transferências diferentes. A gente até trouxe essa informação em primeira mão no nosso canal. E agora pode estar voltando definitivamente para o Brasil depois de um período frustrante no Galatasaray. Bora que bora para mais um conteúdo aqui no canal. Fala na ação Tricolor ligada, não sou mais Bahia, tu beleza? Barbaço na área. Estou aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um Ponto Autocolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve e ativa o sino, no mínimo três contatos por dia. E, claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante para a gente. O primeiro destaque está na sua tela, nosso querido Felipe Barro, do FBTV Scout. Trouxe aí, além da boa partida no sábado, Jean Lucas mostrou um dos atletas com o melhor preparo do Bahia. Além de ter sido o jogador que mais correu na partida, 11,64 km percorrido, no meio dos 17 piques acima de 25 km por hora. Só ficou atrás. De Santiago Arias, e me chama atenção esse número de Santiago Arias, né? Muita gente chama o atleta de lento, fala que ele não tem tanta força, explosão, velocidade. Ele prova o contrário ainda. Acelerando bastante em jogos que Biel, por exemplo, no segundo tempo, deu aquela corrida absurda, né? Pela esquerda. E outros jogadores de velocidade entraram com a moada em mim. Ele ainda assim conseguiu ter essa sequência de piques em altíssima velocidade, né? Então, é isso. Essa velocidade, essa intensidade, essa entrega, é fundamental para ter um time cada vez mais qualificado, competitivo, e lidando com as adversidades em meio aos jogos. Outro destaque do nosso plantão de cor de hoje, nossa galera do FB e Bahia City, trouxe a ver, vai com calma, campeonato brasileiro. Que era emoção, emoção, lembrar os próximos três jogos do Bahia pela Série A. Tem Botafogo-Bahia, no dia 5 de maio, às 18h30, já horário confirmado, no Newton Santos, Bahia e Bragantino. 12 de maio, 18h30, na Arena Fontenol, Atlético Mineiro e Bahia, 19h de maio, 16h, na Arena MRV em BH. Será que tá bom pra vocês? Tá aí, meu irmão. Sequência pesada de jogos. Vai se colocar à prova esse nível de competitividade que o Bahia demonstrou ter, principalmente nos jogos em casa, contra Fluminense e Grêmio. Vamos torcer pra que a gente siga evoluindo, crescendo e se mantendo na parte de cima da tabela. Bom, hoje é dia de Copa do Brasil, que é Betano, mas o Brasileirão é Betano também, então pega a visão pro recorde. Betano! Brasileirão! Betano! Brasileirão agora é Brasileirão Betano. Abra sua conta na Betano e receba até mil reais em bônus. Betano! Brasileirão, Brasileirão Betano. Pega a visão, código primacional, sou mais Bahia, você tem bônus de até mil reais. Olha, tem vários jogos, hoje é um dia interessante, de Champions League, de Copa do Brasil, mas eu vou no jogo do Bahia, né? A gente tem que fazer o nosso palpite aqui de acordo com o nosso querido e amado Esquadrão de Aço. Tem algumas opções interessantes de odds turminadas aqui, de placar exato. Pode ser 1x0, 2x0, 3x0 pro Bahia. Bahia não levando gol, 2.82. Tem esse aqui que também é interessante, o Bahia ganhando. É total de gols no primeiro tempo, pelo menos um. E escanteios mais dez. Acho que esse escanteio aqui é um pouco exagerado, mas o resto é interessante. Mas eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou novamente naquele mercadinho que a gente gosta de anitário. Bahia ganhando o jogo e vamos aqui para marcador de gol. A qualquer momento, meu amigo, eu vou colocar dessa vez de novo ele Tassiano. Acho que dessa vez deu certo. No último jogo não deu certo, mas dessa vez eu vou apostar de novo nele. Um odds 3.55. Vamos nas manhas, vamos daquele jeito. Apostar no gol de Tassiano a qualquer momento. E no Bahia, vencendo a partida diante da equipe do Criciúma, tá? Corre você também para poder fazer a sua fezinha. Para você poder fazer a sua aposta lá no site da Abetano. Como diz o recado, código SUMAISBAIA até mil reais de bônus, beleza? Bom, galera, outro destaque do nosso plantão tricolor de hoje é a respeito ainda do último jogo e do análise feita pelo pessoal da ESPN. A gente vai trazer aqui para vocês em tela cheia o que foi dito, o que foi comentado sobre essa partida. Principalmente com relação à opinião de Zinho. Quem está indo, foi indo, já foi. Antes do jogo acabar, foi Renato Gaúcho. 1x0 Bahia. E o Renato ficou muito bravo com a arbitragem. Quando o Braulio dá aí esse cartão para o Diego Costa, que estava no banco de reservas, né? O Diego toma o cartão e o Renato imediatamente tira todos os jogadores do banco de reservas e sai junto. A imagem é triste, é ruim para o futebol brasileiro. Eu só quero fazer aqui uma colocação em relação ao que foi o motivo alegado pelo Renato para isso. O Renato diz que o Jailson de Freitas, que é o diretor de arbitragem da Federação Baiana, estaria no campo, onde ele não poderia estar. Ele está ali, olha lá. Ele não poderia, ele não deveria estar ali. E que ele estava sugestionando a arbitragem. Então, teria sido esse o motivo do Renato ficar bravo desse jeito e tirar todo mundo de campo. Zinho, a cena é lamentável, eu repito. Mas se o motivo for esse, eu não vou crucificar o Renato, não. É, mas, pô, para o futebol não pega bem, não, né? Imagina essas imagens aí, rodando o mundo. Olha o que aconteceu lá no futebol brasileiro. Ele está coberto de razão de protestar, de cobrar, e tem que ser investigado isso. Eu acho que tem que ser investigado. Se aconteceu dessa maneira, se o cartão vermelho foi o quarto hábito que chamou lá para falar e tudo, tem que ser investigado tudo. Hoje dá, tem câmeras, tem tudo, tem testemunha. Agora, tirar todo mundo, ficar... E tinha mais o quê? Cinco, seis minutos de jogo? É. Banco vazio, só os médicos. Claro, pelo menos os médicos tinham que ficar ali, né? Acontece alguma coisa no campo, o departamento médico tinha que estar ali para ter... Não, não pega bem, não foi legal. Eu amo o Renato Gaúcho, é meu irmão, é meu parceiro, é meu amigo. Jogamos juntos. Mas não foi uma cena legal. E eu acho que ele tem todo o direito de protestar, de cobrar, de usar a sua força, a sua experiência, a contribuição que ele já deu e dá para o futebol. Mas não dessa forma. Tirar todo mundo do banco, eu acho que não pega bem, né? Assim, é você... O erro não se justifica com o outro. Ah, erraram, por isso eu vou errar também. Então, assim, tirar todo mundo... Os jogadores, todo mundo tomou um susto. Eu também tomei um susto. Eu nunca vi isso, né? Dessa forma assim. Nunca vi. Tá aí, rapaziada. A opinião diziam que é bem pertinente, até porque ele, como disse, relatou aí, é amigo. Amigo de Renato Gaúcho, tá? E ele traz essa visão, essa perspectiva de que foi errado, que pegou mal, que foi feio e tudo mais. Então, não precisa dizer mais nada, né? Vamos trazer aqui agora o que trouxe, o que disse Jorge Nicola sobre Carlos Vinícius, né? Que é mais um nome voltar à pauta do Bahia. Vamos que vamos para mais um vídeo. Quero falar agora sobre Carlos Vinícius. Você lembra dele? Centroavante, que já foi especulado em vários clubes brasileiros. Palmeiras tentou, nas últimas três janelas de transferência, contratá-lo. São Paulo também fez oferta em janeiro. Mais recentemente, o Atlético Mineiro e o Bahia entraram na parada pela contratação do centroavante de 29 anos de idade, que pertence ao Fulham. Tem contrato até junho de 2025 e está emprestado ao futebol turco. No Galatasaray, a coisa não tem funcionado muito bem pra ele. Temporada atual de só 12 jogos e dois gols marcados, tá? O período de empréstimo termina em junho. E já é certo que o Galatasaray não vai tentar exercer a compra nem a prorrogação desse contrato de empréstimo. Então, a verdade é que o Carlos Vinícius volta ao Fulham pra cumprir seu último ano de contrato. E se não vendê-lo agora, o Fulham sabe que vai perder o jogador. Então, não dá pra exigir tanto dinheiro. A fase ruim do Carlos Vinícius, que prossegue nesses últimos tempos, não deve garantir uma negociação das mais altas. Caminho livre pra que o Palmeiras, pra que o Atlético Mineiro, o Bahia ou quaisquer outros clubes entrem em contato e tentem fechar a contratação do centro-avante. Só pra lembrar, o São Paulo tentou contratar o Carlos Vinícius em janeiro. Mas depois da chegada do André, que veio de Portugal, e a permanência do Caleri, imagino que o São Paulo não vai mais insistir na contratação desse centro-avante. Tá aí, rapaziada, a informação sobre Carlos Vinícius agora, enfim, pode ser mais flexível, o Fulham, pra não perder aí a oportunidade de faturar alguma coisa ao negociar o Carlos Vinícius. Vamos ver se a situação dessa vez pode vir a avançar com o Bahia. Ou o Bahia virou a página, deixou pra lá, e acredita que tem outras ambições, outras prioridades. Vamos aguardar o desdobramento dessa história, sempre atentos. Se gostou, já sabe, deixe seu like pra fortalecer, se inscreve, ative o sininho e compartilha. Um abraço, até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou mais do Nordeste. E você? E você?